Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos E galera, eu vou fazer um box aqui ó, que chegou da Videopérola pra vocês E galera, eu vou fazer um box desses dois que estão aqui e eles estão completando franquia Então, logo logo eu vou estar fazendo um box, né? Um box não Eu vou estar fazendo um vídeo completando a coleção e mostrando toda a franquia dos dois que chegaram, beleza? Então galera, aqui ó, abrindo junto com vocês, ó Eu amo galera, abrir novas encomendas, né? Eu vou tirar aqui o Bru-Eiro logo, tá bem mais fácil E vou abrir galera, também, essa série Por incrível que pareça pessoal, não gosto de série, mas comprei ter mais uma aqui da coleção E graças, ela terminou, né? Não que é ruim galera, mas sim porque não vai se estender mais, né? Porque sério, vocês sabem O que eu não gosto é de ficar esticando muito Então galera, ó Aqui nós temos a décima segunda temporada Como vocês estão vendo aqui ó, no título Décima segunda temporada A temporada final aqui de Big Bang A teoria, né? Galera, tem mais de duas horas de extra, né? Os últimos dias de Big Bang A teoria Erros de gravação Histórias e mais Cara Eu tô muito alegre porque eu consegui isso E eu completei agora Essa coleção, né? Essa série Tá completinha aqui na coleção Eu vou abrir aqui galera, ó Cirurgicamente Eu sempre faço isso nessas edições que vem com esses tipos de luva, né? Eu sempre abro só a parte de cima E aqui galera, eu vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês, né? Maior Último Melhor Bang sempre, né? Aí aqui tem a sinopsinha galera Quem quiser dar um pau aí pra ele, fica à vontade Aqui, ó São Os extras Eu vou dar um foco aqui pra vocês verem melhor Aqui galera, ó São os extras Fiquem à vontade E dê um pause Aqui galera, nós temos algumas cenas Né? Como vocês podem ver galera O menu é inglês, né? Áudios E legendas dos extras Podem variar E os capítulos galera Tem inglês 5.1 E português 2.0 Do Brasil Não é isso? Legendas de inglês, espanhol e português Aqui a lateral, pessoal Ó Né? Aqui do mesmo jeito Lançado aqui pela One E eu peguei numa promoção galera Que tava rolando É De série Ó Ó galera Parece que veio quebrado Alguma coisa Ah Foi a capa aqui, ó O estojo Estão vendo, ó Infelizmente veio quebrado Mas está aqui Mas está aqui eu troco Galera Eu vou até mostrar pra vocês Então já que tá quebrado, né? Aqui ó O disco 1 azul O ordem Região 1 3 e 4 Que pra gente Pega o normal Aqui o disco 2 É o mesmo Desenho, né? E aqui galera O disco 3 Fechando aí Em 3 Discos A série Aqui galera Nós temos, ó Eu vou estar trocando Pessoal Agora Eu vou mostrar melhor pra vocês Essa arte interna Beleza? Então pessoal Como eu disse a vocês Que eu ia trocar Está aqui, ó Aqui galera Informa os episódios Temos 8 episódios No primeiro disco, ó Vou puxar aqui Pra vocês verem 8 episódios No segundo E 8 episódios Aqui no terceiro Concluindo Né? Aqui ó Parte 2 Final da série Que vem aqui galera Com 24 episódios E em 3 discos, né? Foi dividido assim Eu vou estar colocando Aqui novamente, ó Eu já troquei, né? Como eu disse a vocês Que eu ia trocar Pra ficar Encaixadinho ali Os discos Eu já troquei aqui Então pessoal Esse foi A coleção, né? Aqui de Da 12ª temporada De Big Bang Né? Está em mãos agora Toda temporada Toda coleção Completa Eu vou estar Colocando aqui Na luva E galera Eu sempre coloco Plástico Nessas edições Com luva Né? Que é pra Prevenir a luva aí E ter mais uma Durabilidade Melhor E não estar Se desgastando Beleza? Deixar aqui um pouquinho De lado galera Porque eu vou mostrar Agora pra vocês Esse filme Que chegou junto Né? Aqui nós temos Velozes e Furiosos Robins e Shaw Né? Aqui nós temos Um spin-off De Velozes e Furiosos Eu vou estar dando Um cortezinho aqui Cirúrgico Pra gente abrir Juntos E eu vou estar Mostrando galera Toda a franquia Né? De Velozes e Furiosos Eu já tenho Galera Vídeo aqui Gravado aqui no canal Quem quiser dar uma olhada Eu vou estar deixando O link aqui embaixo No final desse vídeo Mas eu vou Refazer galera Agora com O Robins e Shaw Que Cara Eu achei muito linda Essa arte Dessa capa É um filme galera Divertido E é no mesmo estilo De Velozes e Furiosos Né? Então Não venham com aquela Ah É exagerado Demais Tudo mais Não Aceitem que é melhor Se você gosta da franquia Você vai gostar desse filme Ele não é o melhor Da franquia Mas É um filme divertido Ó galera Tá aqui né Lançado aí Pela Universal Sempre esse padrãozinho Dessa Tarjazinha aqui De Blu-ray Que eu não gosto Eu prefiro O Tô completo Só um nomezinho Blu-ray aqui Em Blu-ray Não precisa dessa Tarja azul Mas É o que tem Infelizmente não tem Arte interna Aqui galera Tem muito extra Então Quem quiser dar um pausa Fica à vontade Aliás Sinopse Né? Áudios galera Nós temos Inglês, Português e Espanhol E as agendas Inglês, Português e Espanhol Também Então galera Esse foi Um box Né? Que chegou aqui Da Video Pérola E eu convido vocês galera Pra Se inscrever aí no canal Ativar o Sininho E também galera Deixar o seu like Que é pra eu saber Que vocês estão gostando do vídeo Logo após esse galera Vai ter outro Unbox Que eu já estou Preparando aqui Após esse vídeo Beleza? Então pra não perder Ativem o Sininho Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo